Espera aí que eu já vou lá! Agora vá bater no inferno! Faustinha, corre-se depressa Olha quem está no portão É minha sogra, com as malas dela viram Resumindo a morar no purão Vai ser o dia O tempo foi muito exoruro com o vizinho Não sou pra isso, não vou dar do fora Decidamente, sou morado sozinho É minha sogra, mas tenha paciência Não há quem gosta dessa jararaga Eu sou do fã de maca pra assistência O corpo todo detalhado a vaca Mas comigo é diferente Não tenho medo pra pagar a feia Pega a pistola, desperta-se um peixe Ela descansa e eu vou pra cadeia É minha sogra, com as malas dela vem de sofrida É minha sogra, com as malas dela vem de sofrida Vai ser o dia Vai ser o dia Vamos ver, tudo no povo vizinho Não sou pra isso, não vou dar do fora Decidamente, sou morado sozinho Eu tenho a sogra, mas tenho a paciência Não é quem possa dançar jararaca Meu sombra foi de maca pra assistência E o corpo tanto retalhado a faca Mas comigo é indiferente Não tenho medo dessa cara feia Pega a pistola, despega e se entende Ela descanse e eu vou pra cadeia Pra alguém dela partir Vai, 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 vai Vai, 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 vai